Aqui, gente, é madeira mesmo. Ó, vou tentar abrir aqui. Ó, madeira. Mais antigos, né? Super madeira esse aqui. Esse tá no valor de R$730. Isso aqui é uma chapa de lanche, tá? É uma chapa. Esse aqui é aquele fogãozinho antigo. Esse nós compramos em atacado. Pegamos um pacote fechado, né? Fizemos a compra e temos aqui pra venda. Nós estamos vendendo a R$150, né? E aqui é preço de varejo. Joaquina. Ai, Mato Grosso. São legais seus móveis. Obrigada, linda. Obrigada a você, Joaquina. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Ó, gente. Lembrando, pessoal, a minha primeira live aqui porque eu não tô conseguindo salvar os vídeos e tá mostrando pra vocês. Então, essa foi a única solução. Diz aí o que vocês estão achando. Se vocês gostarem, vou estar fazendo mais, tá? Vou me programar aqui melhor pra estar fazendo mais pra vocês. Gente, isso aqui é uma torradeira. Nem... Quem ainda usa torradeira, gente? É uma torradeira daquela modelo mais antiga. Esse aqui foi o último ferro que veio pra mim. Aquele ferro mais antigo... É modelo mais antigo, né? A gente fala que é o modelo que as nossas avós gostam. Também adoro esse tipo de ferro. Que a minha mãe usa também dele. Ele é muito bom. Lembrando que ele é apenas a seco. Não dá pra colocar... Nesse tipo de ferro, gente, não vai vapor. Já esse ferro aqui, ó. É um ferro todo importado, gente. Da Stop Shine. Esse ferro, ele é todo em inglês. Por dentro ali, assim... Olha lá, tá vendo? Tudo em inglês nele. Nada, né? Então a gente precisa entender um pouquinho, né? Pra poder tá ligando ele. Eu mesmo não arrisquei. Mas ele... Eu fiz uma pesquisa e vi que ele é um ferro muito bom. Muito bom mesmo. Esse daqui, a gente tá vendendo ele por 80 reais, gente. Esse ferro. E pelo que eu pesquisei, ele não queima a roupa. Eu tenho aqui uma mudinha de planta da Calanchoe. É Calanchoe, gente. Só que agora ela já cortei ela um pouquinho, né? Porque ela tava muito grande. E aqui, pessoal, uma cama. Uma cama de madeira. Essa vai ser... Se eu não me engano, é um cedre, tá? Ela tá 450. Eu tenho outros modelos ali de cama de madeira também. Vou tá mostrando pra vocês na próxima. Pra não ficar muito grande aqui. E... Aqui atrás é um rack, ó. De madeira. Acho que não... Eu não sei se eu consegui mostrar pra vocês. Aqui também. Um rack. Esse rack, ele é de madeira pura. Escutando o barulho. É madeira pura mesmo. Aquele modelo. Esse fechinho aqui, gente, era... Então, eu tenho que dar um risco de colocar esse ou pôr outro. Porque esse era original, sabe? Esse rack, ele tá no valor de 190 reais. Deixa eu tentar mostrar um pouquinho mais aqui, meio por alto. Pra vocês aqui, um pouquinho da loja. Lembrando, gente, que essa daqui é apenas a nossa primeira loja, tá? A gente tem outra loja aqui. Olha esse aqui. É um puff. Esse é um puff grande. Esse puff, ele é bem grandão mesmo. Ele vai dar, acho que mais ou menos 1,10m por uns 80. Ele é bem grandão. Ele serve tanto pra loja, gente, assim, de calçado, sabe? Pra você fazer aquele... Pôr na sua sala também, um momentinho de descanso. Eu tenho também esse anda já pra menina. Esse anda já tá no valor de 150. A gente tava também com essa motinha no valor de 30 reais. Aqui, gente, é onde a gente guarda um pouquinho das nossas peças, tá? Então, são peças de camas. Aqui é estrado. Aqui a gente tem os pés, as laterais da cama. Então, a gente tem uma parte de madeira aqui também. Então, gente, este foi o vídeo que eu queria estar deixando aqui pra vocês. Tá mostrando tudo aqui, né? Tá difícil pra mim. Eu não sei o que tá acontecendo aqui com o meu gravador. Eu não tô conseguindo salvar os vídeos. Você tá editando pra tá postando aqui no canal. Então, eu peço pra vocês que tenham um pouquinho de calma, né? E se inscrevam aí no canal, né? Dê essa força aí pra mim. E a gente já tá aqui nesse ramo há mais de 10 anos trabalhando com móveis usados. E é um ramo, assim, que a gente gosta bastante. Então, vamos começar aí esse ano, né? Com o pé direito. E que seja bom pra todo mundo. Já desejando paz, muitas felicidades, né? Um ano novo aí cheio de coisas boas pra todo mundo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Eu vou me preparar aqui pra melhorar aqui nas lives. Tchau, tchau. Beijos. Vou tentar salvar.